Vaguinho Animal, 8 segundos é o limite. Oferecimento, Ata Diesel, Comércio de Óleo, Filtros e Lubrificantes. E Bauau Linha Pet. Quem é amigo, cuida sim. Vaguinho Animal. Boa tarde, galera sertaneja, povão apaixonado. A partir de agora, a gente bonita e cheirosa pulando pra tudo quanto é lado. Abrem-se as portas, sejam todos muito bem-vindos aqui ao programa mais animal do planeta. 8 segundos limite comigo, Vaguinho Animal, o cara de pau diretamente aqui do SBT Interior, a TV mais feliz do Brasil. E hoje, galera, em nome da Top Eventos, a número 1 em decoração de camarote do seu rodeio, festas, aniversário, casamentos, é a Top Eventos. Os grandes comandantes, meus amigos, o Dimas, a Lucy, o nosso amiga disso. Top Eventos de Bilac pra todo o nosso Brasil. Vamos hoje diretamente para a festa do Peão de Lourdes, a 18ª festa. Em nome do Centro de Tradições Rurais de Lourdes, prefeita Gisele, quero comentar o nosso amigo André Furnier, o Renato, a doutora Simone, todo mundo ali que se empenhou, que arregaçou as mangas e conseguiu com muito suor entregar mais uma festa do Peão pra Lourdes em toda a região. Então, a partir de agora, galera, mete o pé na porteira e vamos juntos, abraçando alegria. Em nome do nosso Deus Altíssimo, começa o programa Vaguinho Animal. Bom, galera, a 18ª festa do Peão de Lourdes, 100 tradições rurais de Lourdes, está acontecendo, a gente sabe que não é fácil a gente organizar uma festa do Peão, muito pelo contrário, é muita correria, é muita responsabilidade, e daqui a essa feira o Diego está organizando, tomando conta de competidores, de animais, de tropeiros. As pessoas não têm noção, Diego, o tanto que é difícil organizar, não é só organizar, é tomar conta durante a festa. Explica um pouco para as pessoas qual é o papel que você e uma pessoa que desenvolve Rodeio desenvolve dentro aqui. Bom, primeiramente, boa noite, eu quero agradecer muito a Deus e a minha equipe. Eu não consegui fazer nada sozinho sem Paulo Afonso, Orlando, Renato, Marcos e André. E a todos os envolvidos, direto e indiretamente. Você fazer uma festa como essa, uma cidade como a nossa, que vinha com um histórico muito complicado de festa, conseguir fazer um evento desses muito grande é muito prazeroso, a população gosta demais. É suado, é um sofrimento, é um esforço muito grande, mas no final tudo vale a pena. O pessoal está vendo o evento, está bombando e vamos embora, Leandro. Tantos anos de experiência, né? O que pararam do nível da 18ª festa do Peão de Boiadeiro de Lourdes? É, a comissão aqui dá de parabéns, uns votos de competidor, a boiada bem puladeira, uns outros tour bons também e a comissão dá de parabéns. E me diz uma coisa, a gente sabe que pra vocês, não importa se o prêmio é X, é 2X, é 3X, quando vocês sentam aqui dentro desse brinde, em cima do Marruco, é 100% adrenalina e profissionalismo. Primeiramente, profissionalismo. Premiação vem à parte, mas primeiramente, né, que é parar nosso boi, fazer um ótimo espetáculo com a população, que vem assistir nós, e é isso aí, parar nosso tour e fazer o melhor de nós. O povo aqui é sertanejo na alma, na essência, é o retireiro de leite, é o caminhoneiro, é o homem da cidade, mas todo mundo hoje, realmente, da grade inteira, pra agora se ver um show de verdade, carreira e capatazes, respeitando os demais artistas, mas é opinião pública, não é a minha. Mas graças a Deus, né? A gente viu ali, a casa tá cheia, ficamos muito felizes com isso. Com certeza, essa gratidão que o público tem com o nosso trabalho, é, pra gente, é imensurável. Maravilhoso o ano do Carreira e Capataz, a gente só tá em ascensão, cada vez melhor, a gente tá em estúdio, gravando trabalho novo pra vocês, daqui uns dias aí, até em CD novo pra vocês. Carreira e Capataz aqui na 18ª festa do Pão de Bandeira, o Delurdes, diretamente aqui, no Vaguinho Animal, 8 segundos de limite, no SBT Interior. Em nome, é claro, da nossa Bauau, a ração animal que mais cresce no Brasil, a terceira marca mais vendida do país, no nome do Grupo Rações Reis, do grande empresário Jair Ribeiro, a Bauau é vendida, gente, nos melhores supermercados de toda a nossa região, de todo o Brasil, e na região de São José do Rio Preto, Araçatuba, Presidente Prudente, na Gonto Supermercado, aquela embalagem linda, amarela, como também tem na Equilíbrio Pet, lá em Birigui, com o grande empresário Luizinho, lá vende Bauau, vende as melhores marcas, lá encontra animais, cachorro, gato, papagai, tudo que você imaginar lá, vocês vão encontrar na Equilíbrio Pet, em Birigui, no Alto dos Silvares, e não, é claro. A Bauau, gente, é a que mais, lembrando que o bifinho da Bauau é o mais vendido do Brasil, com mais de 60% de proteína animal, é a Bauau cuidando com muito carinho, desenvolver o melhor da ração, do bifinho para o seu cachorro e para o seu gato. A Bauau, gente, é a número 1 do Brasil, quem vem falar isso é ele, nosso grande amigo, esse é o cara, Richard Rasmussen. E agora eu tenho um recado para vocês que são apaixonados por cachorros, assim como eu sou. A Bauau tem uma linha completa de alimentos, especialmente formuladas para o seu animal de estimação. Eu estou falando de alimentos que são cuidadosamente produzidos, com ingredientes selecionados para que a alimentação saia o mais balanceada possível. E é claro, com um sabor delicioso, que o seu cachorro vai enlouquecer. Além disso, os alimentos da Bauau possuem elementos especiais que reduzem o volume das fezes, não engordam e ajudam a controlar a glicose e deixam os pelos muito mais bonitos. Bauau é o alimento que não pode faltar para o seu cachorro. A Bauau possui a mais completa linha de produtos Pet & Man Cup. Alimentos, roupas, coleiras, brinquedos, produtos de limpeza, tudo de altíssima qualidade e que eu escolhi para cuidar dos meus bichos. Bauau é a marca que eu uso e recomendo. Vaguinho, alimento! O autêntico churrasco gaúcho está na Nova Tchê Churrascaria. Ambiente climatizado, com espaço para eventos sociais e confraternizações. Rampa de acesso para deficientes, elevador e estacionamento. Nova Tchê Churrascaria. Carnes de altíssima qualidade e pratos variados todos os dias. Rua Padre João Goiz, 755, telefone 18-3908-6563. Presidente Prudente. A PBR Professional Bull Riders, maior campeonato de montar em touros do mundo, chega a Presidente Prudente. É nos dias 1, 2 e 3 de dezembro, no Rancho Quarto de Milha. Garanta seu ingresso em um dos nossos pontos de venda. Para mais informações, www.pbrbrasil.com.br. Botini, 60 anos de história. Projeta, desenvolve, monta, comercializa e presta assistência técnica de todos os seus produtos. Sempre com foco no respeito e na satisfação de seus clientes. Acesse o site grupobotini.com.br e conheça a nossa linha de produtos. Botini, mudando sua vida para melhor. Vaguinho, animais. Eita, lasqueira, mundão velho, sem porteira. Estamos de volta para você, que é sério homem que gosta de fazer besteira, aqui no SBT Interior. Quero aqui agradecer ao nosso coronel, diretor-geral Barreto. Agradecer toda a direção, departamento de jornalismo, departamento de produção, todo mundo. Porque ontem, em São José do Rio Preto, foi um mega encontro em PRO-AACD. Onde teve o grande cantor Daniel, teve nossos amigos, eles, Carreiro e Capatave. Teve a Mira Perisola, teve o Marcelo Casagrande, a Andréia, Mário Brosa. Enfim, teve nosso amigo Flávio Zane. Teve todo mundo presenteando vocês para essa mega campanha que é da AACD. Obrigado pelo carinho de cada um de vocês, Rio Pretenso e toda a região que foram lá prestigiar e colaborar com essa ação tão abençoada por Deus. Faltou quem, nosso amigo? Olha aí, eu sou do Plaza Hotel, o melhor hotel de Arasatuba em toda a nossa região. Você quer fazer uma reunião com a sua empresa, com os seus funcionários? Lá tem duas salas maravilhosas. Quer uma academia e com última geração? Lá você encontra também uma piscina, um barzinho aberto todos os dias. Lá você tem um restaurante maravilhoso. Lá no Plaza Hotel você tem quartos maravilhosos, suítes maravilhosos. No Plaza Hotel em Arasatuba também tem. Na esquina da Câmara Municipal, no coração de Arasatuba. Sobre o grande regente, um dos maiores gerentes do Brasil. Ele, a Leilson, a Daniela e toda a família do Plaza Hotel. Assim, de braço aberto com a melhora de área para você viajante. Você também que quer fazer dormir num hotel maravilhoso. É o Plaza Hotel. Vamos mandar quem lá? Nosso grande amigo Ademir da Ata Diesel. A número um no comércio de diesel de todo o nosso Brasil. A número um, gente. Não tem pra ninguém. Até a concorrência tira o chapéu. O grande empresário Ademir, o presidente. Tá lá a patrôa Isilda, a Netina, a Laura. Os melhores funcionários, os mais capacitados. Aqueles que realmente vestem a camisa da Ata Diesel são eles, gente. Você da área rural, você que tá usando de álcool e açúcar. Tem sua empresa de pequeno, médio, grande e forte. Eles vão até você, gente. É um combustível 100% testado, aprovado e qualificado todo santo dia. Estar no tanque na sua empresa se precisar. Estar no tanque na sua área rural se assim precisar. É a Ata Diesel, selo ISO 9001, respeitando 100% meio ambiente. É a Ata Diesel, mais de duas décadas, gente. Levando o melhor do óleo diesel, trabalhando com as melhores marcas do planeta em óleo diesel. Lembrando que ali, anexo a grande empresa em Aracatuba, a Ata Diesel. Você encontra a Ata Diesel que vende o quê? Óleos, filtros e lubrificantes para motorizar diesel. Carros flex nacionais e importados. Você vai fazer uma vez, não tem melhor preço no Brasil, gente. Antes de comprar da concorrência, ligue aqui no disco diesel da Ata Diesel e receba o representante da Ata Diesel. Você vai ver por quê. Ata Diesel, a number one do Brasil. Um abraço. Ata Diesel, simbora! Com a 18ª festa do Pio de onde? De Lourdes, São Paulo. Vocês têm uma atenção especial com o Lourdes e também as demais cidades circunvizinhas também, claro. Não, lógico que eu tenho. Na verdade, eu fico honrado. A prefeita fez o convite para a gente lá e fiz questão. Eu fiz questão também de estar presente. E a FUNASA é fundamental para os municípios em geral aqui na região. E a gente, ano que vem, vai dar atenção para ela um pouco melhor, vamos dizer assim. Até porque ela é lutadora, guerreira, merece isso daí. E é um prazer. A festa é maravilhosa, pouco vitro e léu. Não vou perder por nada isso daí. Primeiramente, quero te cumprimentar, parabenizar pelo seu trabalho. O carinho que você tem com a nossa população, principalmente aonde você vai, deixa a sua história, a sua marca. Então, a gente hoje sabe o respeito que cada população tem por você, principalmente no rodeio. Então, eu quero dizer, é um carinho, é um carinho muito grande estar aqui hoje em Lourdes, prestigiando o Vitor e o Léo. E junto com a nossa população, da nossa região. Então, hoje, para mim, ao seu lado, é uma satisfação muito grande. A gente sabe que a vida do homem é trabalhar, trabalhar, trabalhar e trabalhar. Mas momentos como esse de lacer, é bom trazer a família, é bom estar marcando presença em eventos como esse. E é claro, realmente, ao mesmo tempo, ver um bom rodeio e também ver uma dupla boa e ouvir uma boa música serdanesa. Ah, claro, com certeza, né, Vaguinho? Faz parte, trazer a família, prestigiar, né? Um evento bonito como esse. Sair um pouco de casa, da cidade. Sair um pouquinho da rotina, né? Sair um pouquinho de Aracatuba, visitar a região. E é lógico, né? Curtir alguns momentos com a família, né? Distrair um pouquinho. Trabalho é bom, é importante. Aqui é a Andressa, a Larinha, você está gostando do rodeio de Lourdes? Tô. Qual que é a parte que você mais gosta? Das montarias ou daqui a pouco do show do Victor e Léo? Das montarias. Vendendo o melhor de todos os artistas do Brasil, seja o seu evento regional, local, pode contar com a W, a promoção de artísticas. E aqui, a pessoa que vai estar ali administrativamente é a nossa amiga Andressa, que já veio conhecer um pouco desse mundo, né, que é o mundo do rodeio. E também daqui a pouco o Victor e Léo ali, o mundo artístico que envolve todo o escritório artístico também. Eu vim pra conhecer e pra gente ter uma visão como esse mundo artístico, né? Pra gente começar com tudo, agora, com a W.A. Eita, nós estamos continuando nosso programa sempre no nome da Botini. O Grupo Botini, então, são mais de 60 anos, gente, aqui de Bilac, o senhor Oscar, o senhor Osmar, tá lá o Fernando. Um beijão pra Tati e pra Léo, nosso amigo prefeitão, o Victor Botini de Bilac, que é toda a família Botini. Desde 1956, espremedor de suco, de limão, ralador de queijo, moedor de café, pra fazer a sua garapa, gente. Aquela serra pra cortar carne é um dos maiores portfólios da América Latina. É o Grupo Botini Botimetal. Entre aí no site da Botini, Grupo Botimetal. Entre no Facebook e veja porque que a Botini é a número um do Brasil. Atendendo você da sua casa, atendendo o comércio. É o Grupo Botimetal, completando 61 anos de vida. Grupo Botimetal, com megas promoções para vocês, galera. Vamos embora para um rápido intervalo. É uma pé ou a cavalo. A gente volta aqui no SBT com o programa Vaguinho Animal. É, já, já! Vaguinho Animal, 8 segundos é o limite. Oferecimento, Ata Diesel, Comércio de Óleo, Filtros e Lubrificantes. E Bauau Linha Pet. Quem é amigo, cuida sim! A força. A coragem. A determinação. Ultimate Fighter Booms. I woke up this morning, not feeling right. And it wasn't the beer that I drank last night. Ultimate Fighter Booms. O novo lançamento Sumetown. Localizado no centro de Arasatuba, o Arasatuba Plaza Hotel oferece acomodações climatizadas, Wi-Fi e estacionamento gratuitos. Suítes modernas com TV a cabo, cofre e frigobar. Sala para eventos corporativos e sociais. E um buffet de café da manhã que irá surpreendê-lo. Arasatuba Plaza Hotel. Avaliado como o melhor custo-benefício em Arasatuba. Hospede-se conosco. Vaguinho Animal. Eita, nós estamos de volta aqui na TV Mais Feliz do Brasil. A TV que tem torcida, SBT, SBT Interior. Rumo 2020. Estamos de volta, galera, com a mega festa do Pio de Lourdes. Mais uma vez, parabéns à Prefeita Gisele. Parabéns a todos os colaboradores, a todos os patrocinadores, todos que se envolveram, que trabalharam. Dona Alta, um beijo para a senhora. Que jantar maravilhoso, Dona Alta, restaurante. Quero mandar um beijão para Mara Cakes, a confeiteira mais famosa do Brasil. Mais rica, cheirosa. Lógico, a irmã da doutora Simone. Obrigado pelo carinho, viu? Deus abençoe vocês cada dia mais. Em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Porque, é claro, falando aqui, rapaz, falei da Dona Alta, a comida deu fome. Deu uma fome, rapaz. Lembrei de quem? Da Nova Tia Churrascaria. Todo mundo que vai lá, sai de lá com água na boca, sai falando bem, volta lá. Porque a Nova Tia Churrascaria tem uma mesa de frios como ninguém. Tem as melhores carnes selecionadas a dedo por um dos melhores conhecedores de carne do Brasil. Está nosso amigo Valsir, seu irmão, seu irmão, toda a família da Nova Tia Churrascaria. Em Presidente Prudente. Lembrando que você vai fazer aquela costelada maravilhosa para a sua empresa, essas reuniões agora com fraternizações de fim de ano. Tem lá, gente. Vai lá fazer que ele vai, com certeza, atender vocês. Seja para 500 mil, 3 mil pessoas. É o nosso amigo Valsir da Nova Tia Churrascaria. Essa é a Número 1 de Prudente em toda a região. Vamos mandar quem comer lá, nosso amigo Bino? O grande empresário chinelo do Chin Chinelo Cenepol. Um dos maiores criadores de gado Cenepol. Grande sindicalista, pai de família. É o gado Cenepol. Sobre o comando, grande amigo Chinelo Chin Cenepol. O Gilson Martinez, seu filho Bruno da Martinez, projetos de engenharia e construções também. Renascendo que agora farão honra e a glória do Senhor Jesus. Segura a temporada do seu irmão. Obrigado, Chinelo. E a todos os colaboradores que vêm vindo aí pela frente. Deus abençoe vocês. Muito obrigado pelo carinho. Vamos lá! Termina ela! Essa festa que já deixou saudade. Vem 2018, aguardem. Festa do Peão de Lourdes. Chefe do Poder Executivo, Gisele Donches, que não mediu esforço, arregaçou as mangas e ajudaram nossos amigos, o Renato André. Ela disponibilizou não só recinto, tudo que a cidade de Lourdes oferecia do bom e do melhor. E está aqui, Prefeito Gisele, acontecendo a 18ª festa do Peão de Lourdes. Não só para a população de Lourdes, mas para toda a nossa região. Esse mega presente com super rodeio. Mais uma vez, agradecer a tua presença, cobrindo os eventos da região. Os melhores. Com certeza, porque você é o melhor. Então, você sabe do carinho, do respeito que eu tenho por você. Admiro o teu trabalho, de você estar valorizando os rodeios, essa tradição maravilhosa que emprega muita gente. Em contrapartida, também oferece o show, que é mais de entretenimento para a população. Então, muita gratidão a ti por estar cobrindo esse evento e mostrando para todo o país, até fora do país, o que está acontecendo aqui em Lourdes. Você diz que não precisa Viver sonhando Que vivo a fazer Prazer imenso para nós estar aqui recebendo vocês na querida Lourdes, tá? Onde todo mundo está aqui para prestigiar, para o Di Víctor e o Léo. Porque eu falo que vocês não cantam com a boca, vocês cantam com a alma. Então, dá gosto de estar aqui ao lado de vocês. Muito obrigado, maior prazer. Prazer em estar com você mais uma vez, com o seu público aí. Obrigado. A Senhorita acabou agora de ser o nosso primeiro single do disco que a gente vai lançar esse ano. Até o final... Até o Natal a gente está lançando... Eu estou esperando, viu? A gente está lançando um álbum de inéditas. Já faz dois anos que a gente não lança. E agora a gente começou essa semana a divulgação do nosso segundo single, que se chama Na Luz do Som. Começou exatamente essa semana. E a gente está feliz com isso. É uma continuidade do nosso trabalho de alma renovada, sempre. Surpreender artisticamente pra gente é sinal de renovação e continuidade. Está aqui ao lado do seu irmão, um dos maiores compositores do Brasil. Mas a gente sabe que Deus te deu o dom de você interpretar a música como o Léo. É difícil pra poucos, né? A gente vê que vocês colocam alma, coração. Já estou aqui a sucesso todo há 25 anos. E está todo mundo hoje pra ver, acompanhar esse trabalho de vocês, Nossa Senhora e tantos outros, né? Desde a fada até todos os cinco que vocês vêm tocando em todo o Brasil. É uma responsabilidade interpretar canções tão bem elaboradas e com uma mensagem tão positiva, né? A palavra-chave é qualidade musical. O irmão sempre priorizou isso juntamente comigo. A gente sempre olhou pro mesmo lado, pro mesmo norte. Buscando oferecer algo, né? Além do entretenimento e da diversão. Algum tipo de mensagem através da música. Esse é o nosso intuito aqui hoje. É trazer o nosso melhor, o nosso show, a nossa mensagem. Deixar a nossa energia pro público. Retribuindo a forma como a gente é recebido na região aqui. Que é um calor, um carinho notável. A gente sempre adora vir aqui. Muito obrigado pelo espaço. Privilégio de estar conhecendo o Lourdes e o povo daqui. Quem não tem teto de vida, o que joga a primeira pedra. Tem boca de cavalo e também boca de égua. É, tá nó. Terminando o programa, muito obrigado pelo carinho de cada um de vocês. Sabe que sem vocês aqui nós não somos nada. Agradecer a Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Agradecer a direção geral do SBT Interior. O nosso diretor geral Barreto. Agradecer também ao Paulinho de Turma. Amigo Luizinho Bino. O Panga, que sempre nos auxilia. Agradecer aos nossos grandes patrocinadores. E a você, meu telespectador. Mais do que especial. Pensa num ralo que é que a gente faz pra ter esse programa aqui. Abençoado por Deus. Vem coisas novas pra 2018 agora. Aguardem aqui no nosso estúdio. Aguardem quadros novos. Tem o Culinária Animal. Agradecer mais uma vez nosso empresário Edemir. Junto da Isilda. Junto com o Carreiro e Capatá. Essa semana também com o Richard Rasmussen. O nosso amigo Jair Ribeiro da Abaual. Tem outras grandes personalidades que estamos gravando o Culinária Animal. Cada prato maravilhoso. Tem a segunda temporada do Sonho Animal. Que vão reformar muitas casas. E como desse povão carente, humilde que tem por aí. Enquanto esses políticos vagabundos. Não tomar vergonha na cara e parar de roubar nosso dinheiro tão suado. E dar uma melhor condição de vida para nós, brasileiros. Vamos tentando de outra forma a gente amenizar o sofrimento do povo. Que não é fácil não, viu gente. Então que Deus abençoe cada um de vocês. Obrigado mais uma vez pelo carinho. Lembrando que esse final de semana tem a grande festa do peão de Alta Alegre. Prefeita Helena. Quero mandar um beijão para a Maída. Toda a comissão organizadora, Alta Alegre em festa. Penapos, região estará lá marcando presença com certeza. Em nome da... E todo mundo vai usar o que, Bino? Sul Metal, fivela de Jango. Olha aqui, de Jango, velho. Só não falar para o de Jango fazer aquilo, sabe? O homem está lerdo, gente. Só pensa em medir a ração e esqueceu da gente, ó. Diga para o Bino, não atende, não dá mais retorno. É assim, ó. Olha aí, ó. Olha que fivela bonita. É mais do que uma fivela, é uma joia, gente. Nas melhores lojas calças de todo o nosso Brasil. Você encontra aí na sua cidade uma fivela sul metal. Os maiores circuitos de rodeio. Os maiores competidores em todos os cavalos. Prova do Tim Penning, Tim Rope e Bulldog. As meninas da prova dos três tambores. Todo mundo usa a fivela sul metal. Empresário Adores, o filho Rogério. Toda a família da sul metal. Depirar, Pazinho e São Paulo para todo o nosso Brasil. Chaveiros, fivelas personalizadas, como o SBT Interior. Enfim, o maior portfólio em fivelas do Brasil. Não aceito imitações. Fivelas somente é a original. Fivelas é sul metal. Uma empresa 100% abençoada em nome do Senhor Jesus Cristo. Fiquem com a paz, fiquem com a luz. Aqui no coração, o nosso Senhor Jesus Cristo. Amem-se, abraçem-se, perdoem. A gente nunca sabe o dia de amanhã. Beijão, minha filha Isabela, Belinha Linda, Papai Geraldo, Mamãe Glória. Toda a minha família. Minha família sertanista. Obrigado pelo carinho. Fiquem agora com um dos melhores apresentadores do Brasil. Nosso amigo Raul Gil. Crianças do Brasil, terminando o ano. Fecha esse ano. Não converse com estranhos. Cuidado com WhatsApp, Facebook. Essas porcaria que é tudo arma do capeta. Tome muito cuidado, viu? Papai e mamãe, ó. Bye, bye! Essa vida é pra quem nasce, não é pra quem querem. Nosso táfio aí é dos mais bonitos que têm. Vaguinho Animal. Oito segundos é o limite. Oferecimento. Ata Diesel, comércio de óleo, filtros e lubrificantes. E pau aulinha Pet. Quem é amigo, cuida sim.